Tô sozinho, vambora, vambora, tô sozinho O quê? Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou com o NBA2K17 com o nosso menino, nosso esmalforro de Timo Smith, jogador do Milwaukee Bom, queria mostrar pra vocês aqui rapidinho um pouco da loja Eu acho que eu não mostrei isso aqui tem um tempo que eu não mostro E eu tenho algumas camisas aqui, essa aqui eu ganhei Essas duas aqui eu ganhei, essas três na verdade, né? Deixa eu ver se tem mais, não são essas, né? Eu ganhei quando eu comprei aí a Legend Edition, né? Do Kobe, vou botar ela e tem a calça Não tem muita coisa não, por enquanto eu não tô gastando muito Tem um bonezinho aqui do Seattle Supersonics, né? Antigo Oklahoma Vou até botar um bonezinho pra vocês verem aí E, bom, eu queria mostrar também aqui nos upgrades Eu tô com 4 mil moedas, então tá na hora da gente aumentar, certo? Cometer o crime Então eu vou colocar aqui nos chutes de 3, cara Tá faltando, né? Vou colocar duas aqui nos chutes de 3, não vai melhorar tanto assim Mas vou deixar de fazer tanta vergonha, né? Já está na hora Então eu vou botar aqui Depois da derrota pro Brooklyn Nets, total culpa minha Tem aqui a coisa com a Adidas Depois treino, né? A aparição ali com a Adidas vai terminar às 1h da tarde E o treino começa às 1h da tarde Será que vai interferir no treino? Não sei Mas a Adidas é o nosso patrocinador principal Então eu não posso faltar E teremos o jogo hoje contra o Santo Antônio Então vamos aí fazer o trabalho com a Adidas, beleza? Então aí, voltei então da aparição com a Adidas A aparição do evento com a Adidas, né? 140 moedas é muito pouco, cara Sério, é muito pouco, Adidas Aumenta isso, Tio Key Meu Deus Então vambora, vambora, vambora Eu vou pro treino com o time que eu não posso faltar E aí eu vou cortar E a gente vai cair direto no jogo, beleza? Vamos lá Caio então aqui no ginásio Treinando com meus companheiros Daqui a pouco o treinador vai chamar Não sei se eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Não sei Não sei nem se eu vou cortar isso que eu tô falando agora Talvez Vamos ver O treinador tá insistindo nesse treino de pick and roll, cara Que eu não tô saindo muito bem, cara Não adianta, treinador Pick and roll Olha, olha Foi só falar, velho Vamos lá Vamos ver se melhorou o meu pulo aqui É... O último que eu fiz tava 38 Vamos ver Ó, 38.7 Melhorou bastante Tava 38.0 O maior que eu fiz, né Vamos ver se melhorou 38.7 ainda Será que esse é meu máximo? Acho que é, hein 38.7 Realmente é meu máximo Mas tá aumentando, né Tá aumentando Treinar Realmente tá dando resultado Certo? Vamos pro jogo Vamos que vamos então Pro jogo hoje Dentro de casa Contra o São Antônio O time do Greg Popo O menino Popo É o líder do Leste Versus o líder do Oeste Eu nem sei se a gente tá Como líder do Leste ainda Mas com certeza o São Antônio É o líder do Oeste, né Jogo dificílimo, cara Dificílimo porque o jogador Da nossa posição é Simplesmente o melhor defensor Da NBA há dois anos, né Kawhi Leonard Então, eu não espero um jogo Que eu pontue bastante hoje A não ser que algo Dê muito errado, né Que eu jogue só Contra o jogador reserva Do São Antônio Vambora, vamos dar uma olhada No São Antônio Tony Parker Danny Green Kawhi Leonard Lamarco Isaldre E Paul Gasol É, rapaz Shindanka já está Aposentado Pelo visto Ele não tá aqui, né Mano Olha aí o Kawhi Bom, bola vai subir E vambora Ih, rapaz Agora que eu vi que eu tô de titular, mano Fogos na minha rua Eu nem vi a chamada ali Caralho, agora Vambora Eu tava até falando Ah, mano Já cometi o Tornovem Já comecei bem Eu tava até falando Sobre jogar contra jogadores reserva Do outro time, mano Bacana, velho Eu tô de titular Não teve nenhuma cena Pá, né Por isso que eu nem estranhei Eu e o Justice Estamos de titulares Pra falar a verdade, né Que foda, velho Basta a massa aí Vai Bora, Justice Vambora, Justice Vamos mostrar porque nós somos de titulares Crossover Não, não Não deu certo, não No giro aqui, ó Vamos, Justice Ai Vamos, Justice Vamos, Justice Dá tempo ainda de arremessar? Boa, garoto Assistência pra ele Ah, velho Três Tornovem bestas já, velho No começo do jogo Nem três minutos Ah, velho Isso é um castigo Calma, calma, Justice Bora, bora, Monroe Isso, garoto Isso, Monroe Que bola Que bola maravilhosa Trabalho de equipe Gira bem a bola Excelente Mostra pro Popovic Como a gente tá bem treinado, mano Fica no parque, Justice Olha o gazão Olha o gazão Jabari Ué, Jabari Tá marcando de longe Tá marcando de longe, filho Vamos mostrar que não tem treta entre nós dois Vamos mostrar que não tem treta entre nós dois Eu fui dentro Essa câmera me permite fazer essa leitura de jogo, né Caiu Chorou e caiu primeiro Vamos chegar no placar, hein Agora como titular Caiu Vai ter que chutar Vai ter que chutar Fugiu, fugiu, fugiu Cheguei, Aldridge Ai, velho Caiu Marcação tava muito boa Abriu Jabari Vem, Jabari Monroe Fica ligado, Monroe Se liga, velho Falta nele, Andy One Falta nele Angel One Fica nele, fica nele Fica nele, Monroe Ele vai abrir ali na direita de novo Tenho certeza Não, não, abriu lá embaixo Abriu lá embaixo, abriu lá embaixo Cheguei, 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 Genoble Cola nele lá, Justice Não Vai estourar Vai estourar Tem que virar esse jogo Tem que virar esse jogo Oh Caiu Tive que forçar o passe Desculpa, Justice Mas tava estourando Bora, Jabari Bora dentro do Genoble Bora dentro do Genoble Falta do Genoble Essa ainda não tá perfeita esse tipo de finalização Mas tá bom Vambora pro lance livre então, rapidinho Caiu primeiro Bora mais um Agora caiu, caiu Caiu, caiu mais um Belo passe Vamos aqui no... Ó Média distância finalmente Caiu Orange Juice ativado, baby Orange Juice ativado Calma Calma Defesa, defesa David Lee David Lee Ai, caiu no fake do Genoble Ai, ai, levanta Isso Ai Pegou Hanson Falta nele Ai Mano, como que aquela layup não deu certo Bora De Oxus Pra treeees Plony Dá, dá Plony Ui, ui, ui Falta do Genoble Tinha que ser andiona essa bola aí Mais uma vez na linha de lance livre Bem batida agora Agora foi bem batida Foram seis pontos de free-thru Já é isso Opa Início perfeito Sete pontos de free-thru É isso mesmo? Virou de amizade, né Literalmente Kawai Eu vi Ai, não consegui chegar Opa Errou Bora Passe Longo No Justice Pou Opa Pra ele Mais dois pontos Mais uma assistência Pro menino Smith A parede aí Falta do Kawai Leona De que susto Se desesperou O menino Kawai Pro lance livre, hein Vambora Tô nem aí Agora caiu mais uma É, mano Vai ser só ponto de free-thru Hoje, tô vendo, né Caiu mais um 50 ou 39 Bora, Parker Devolve Vamos aqui no jump, ó Boa Mid-range funcionando Confiei no jump agora Finalmente Finalmente pontos que não são de free-thru, né Boa Denver Vai pro contra-ataque, garoto Crava Crava, Denver Olha o Denver, cara Roubou o pirulito ali do Tony Parker Ele foi pra cravada, cara Olha isso Olha o Denver, cara Olha isso, ó Sem medo de ser feliz Acabei indo pro banco Acabei indo pro banco aqui no final do segundo quarto Olha lá, ó Half-time, né 10 contas de vantagem Pro San Antonio Spurs Final, então, do segundo quarto Half-time Tô jogando bem Não tô jogando mal, não Mas, enfim É um time difícil, cara É um time Um dos mais fortes da NBA Olha o Popovich, ó Um dos times mais fortes da NBA Muito bem treinado Ele, pra mim, é o melhor treinador Depois do Brad Stevens Ai, ai Tô vendo que o Popovich respondeu com uma palavra, não foi? Ah, eu não acredito Tô ok De volta aos trabalhos no terceiro quarto Imagens da cidade de Milwaukee Parede aqui, é parede Bora Não olha no justice Anyone Bola em profundidade ali no menino Jabari Mas era no justice essa bola, claramente Parede, parede Parede, já fui Já fui Mais dois lances livres Tá difícil, hein, mano Hoje tá complicadíssima a história aqui, velho Mais dois lances livres pro time Virou O James Arden, né Dez pontos já de free throw Onze pontos de free throw Tô sozinho Vambora Vambora, tô sozinho Oh O quê? A parede de Ok Vem Pro outro lado Vem Solta em mim, solta em mim Isso, garoto Era enterrada, mas tá bom Foi na bandejinha lá Fui pro banco aqui No meio do terceiro quarto O time vai perdendo Voltei E o time conseguiu tirar um pouco da vantagem Calma Calma a parede aqui, ó Isso Sitocompo, vem Vamos pra dentro Vamos dentro Boa, bandeja Usando o corpo Finalmente caiu, mano 21 pontos, 8 rebotes 5 assistências Não tá mal Mas o time do San Antonio Tá castigando Calma, Parker Calma, Parker Calma 1 pra 3 Caramba, velho É arremesso bom O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? A parede, ó Vem, Deus Baixa na massa Jabari Excelente, Jabari Usando a tabelinha Vem comigo aqui Vambora Agora sim Finalmente Foi pra dois Mas tá valendo Vem, vem Vem, tenta cumprir Vambora, Parker Parker Calma, Jabari Jabari, Jabari Vai ter que forçar Vem comigo Vamos aqui, ó Mede distância Mais uma que cai É mais uma que cai Fica nele Fica no kawaii Fica no kawaii Joshis, calma 1 pra 3 Que que tá acontecendo? Cara, o arremesso foi bom Quase o release perfeito A bola simplesmente não cai, velho Simplesmente não cai Mais um Agora sim, agora vai Agora caiu Eu não sei quanto é o meu É... O meu carrer high, né A minha maior pontuação Acho que é 26, se eu não me engano, né Cara, vocês viram Vocês viram isso, cara? Pô, vocês tão de sacanagem Olha aqui, velho Olha isso aqui Olha o gazão me segurando Ó, ó Tá nível Golden State isso aqui Olha isso Tá nível screen do Golden State, ó Isso aqui não é falta não, velho Olha isso aqui Olha o gazão Olha isso, velho Assim diz no Olha já Olha só Assim diz no Simplesmente não rip Olha só Tábar Olha só Tem mar сигatina Equip gigante Tipo Tábar Parede, parede Monroe, acorda Monroe Acorda Monroe Acorda Monroe Monroe fez a parede E olha o drive pra dentro da cesta Ignorando ali o Gasol e o Lamarcus Aldridge Bate na massa Devolve, média distância aqui Release perfeito, finalmente 30 pontos a primeira vez na carreira é o Carreir High A maior pontuação do time Smith oficialmente Cê é o bichão mesmo, hein, doido No primeiro jogo como titular Cê é louco, peraí na fã Cê é por Deus, irmão, cê é por Deus, irmão Vamos pra três Agora caiu Pra três O arremesso mais estranho que menos encheu O que foi de Caiu, né, tio K? Tô de olho, hein, tio K? É, viu? Protege, protege, fica nele, fica nele Lá vem a turma do terrão daqui a pouco Todo mundo vai pro banco, os titulares Ai, Gasol sozinho Agora eu vou sair, né, depois do primeiro lance livre do Justice, com certeza eu vou sair Ó É, fui chamado pro banco, não consegui pegar o meu décimo rebote do Double Double, infelizmente Estou no banco, então vamos simular É isso aí, galera, final de jogo o time perdeu Mas, em compensação, tive o meu melhor jogo na carreira É mesmo, é 33 pontos, 9 rebote, 5 assistências, 2 blocks, know-how of fame, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó, novamente, meu carré high, né, minha maior pontuação Da carreira Tive 1,5 na linha de 3 pontos, 10 de 22, não tá ruim o fio de gol, mas de 3 pontos tá horrível, né? Olha o meu plus minor, menos 21, cara, todo mundo foi mal, né? Não tem como, Jabari 18, Justice Young com menos 20, Monroe com menos 18, enfim, o time do São Antônio Esposito é muito forte Justice Young com 17 pontos, Parker com 10, dá uma olhada no São Antônio Kawhi com 20, muito consistente, né, 4 de 9, mais 22 do plus minor É, Daniel Green com 18, Dinubli com 18, Gasol com 16, caramba, mano Aldis com 15, Nunes com 13, mano, olha esse time do São Antônio, velho, apelão demais Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre Com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante pra mim E pro crescimento do canal, pra que continuemos trazendo aqui pra vocês essa série maravilhosa Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse primeiro jogo como titular Ah, nos vemos no próximo aí, valeu E fui This is Kevin Harlan, thanks for watching the NBA on 2K Sports So long everyone